O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de valinhos, da uva em noveira e vinheto e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. O Circuito das Frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ser saboreada o ano todo. Praias de beleza sem igual, junto ao verde da Serra do Mar. Ilhas com águas cristalinas. Da arquitetura ao período colonial. Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do Rio. As maravilhas da Costa Verde. Quem vê, se encanta. Uma homenagem da TV Rio Sul. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente, em cada canto que eu faço. Em cada encontro que eu vejo, há um sorriso, há um abraço. Canta, minha gente, que o seu canto tem mais valor. Traz a barca do trabalho, da alegria e do amor. Canta, minha gente, que mora meu coração. Escrevendo sua história, na vanguarda dessa nação. Rede Vanguarda, aqui é o seu lugar. Batata, óleo e sal. Tão simples que não precisa nem de atorno comercial. É só batata, óleo e sal. Alô Brasil, aqui tem educação. A oficina de agosto, na cidade de Bichinho, em Minas Gerais, é um projeto de um artista que deixou em rua, em São Paulo, em 1989, para viver da arte. 80% dos materiais usados são reaproveitados ou reciclados. O trabalho da oficina valoriza as cores e os temas regionais. Quadros, bonecas decorativas e esculturas ganham forma nas mãos da comunidade, que tira seu sustento do trabalho artístico. E à medida que o tempo foi passando, várias pessoas foram saindo e montando a própria oficina. No meio desse pessoal, as pessoas foram descobrindo os seus potenciais. E hoje, assim, a população do Bichinho todinha consegue sobreviver aqui dentro. da comunidade. Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura. Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Mãe, tô com sede, mãe. Peraí, meu filho, peraí. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Ou você fica me pedindo coisa e não reconhece...